salve meu povo de axé boa tarde bom dia boa noite depende do horário que você tá vendo esse vídeo pessoal eu sou charles joshu e você que tá chegando aqui agora esse é o nosso canal gente seja muito bem vindo você que tá chegando aqui agora quem já inscrito é claro beijo no coração e hoje a pedidos também vou fazer um vídeo gente fazendo uma firmeza de pombagira na quartinha dá uma firmeza dessas que eu faço aqui no canal dessas firmesas bem simples porém muito eficazes muito eficiente que você vai poder tá trazendo pra junto de ti a energia da tua pombogira certa energia da tua moça a mas eu posso fazer mesmo sem eu saber quem é a minha pombogira pode sim você pode fazer você vai fazer vai dedicar a sua pombogira dessa forma você vai pegar a quartinho você vai consagrar dizendo eu consagro essa firmeza a minha pombogira eu não sei o nome da senhora minha velha mas essa essa firmeza é pra senhora para que a senhora possa conectar se comigo colocar a tua energia colocar o teu axé para que a senhora possa interceder por mim que a senhora possa me proteger que a senhora possa me ajudar na minha caminhada no meu dia na minha vida meu velha e assim você pode estar fazendo tá gente isso é só uma dica mas aí você pode fazer do seu jeito você que ainda não é inscrito aqui no canal gente nossa tô falando estranho hoje tô parecendo um locutor meu deus do céu gente você que não é inscrito aqui no canal é sério tá se você ainda não se inscreveu eu te convido a se inscrever tá mete a mão aí nesse nesse botãozinho vermelho se inscreva ativo sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que são postados aqui no canal deixe seu joinha curta bastante esse vídeo tá é comenta compartilha tá para que o youtube gente ele possa recomendar mais os nossos vídeos nós estamos chegando aí quase 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 nos 10 mil inscritos as visualizações como eu sempre falo para vocês poucas pouquíssimas demais a gente vai fazer o que né vamos vamos tentando vamos trabalhando aí ver né esse uma hora essas visualizações aumenta chega né próximo aí da quantidade de inscritos que tem no canal né que um canal com quase 10 mil inscritos vídeo eu tô passando tá sem visualizações duzentas visualizações gente não chega nem a mil visualizações pelo amor de deus meu deus o meu pai oxalá meu pai algum que abre esses caminhos eixo faça esse povo enxergar esses vídeos vamos lá família eu vou usar uma quartinha aqui que essa quartinha gente ela já tá já é uma firmeza já que eu tenho de pomba gira tá já tem uma já tá firmada aqui nessa quartinha tá então meu povo ela tá assim ó porque já tem muito tempo tá e é barro barro gente você vai colocando água vai passando o tempo por mais que você lava ela tá lavada mas ela vai ficando escura é um pouco então nada mais quem aí não conhece dentro de um aché quartinha que é assim então não sei então a gente é dessa forma tá aqui já é uma firmeza tá de uma moça tá da minha moça é da minha segunda tá como gira é uma firmeza que eu tenho essa quartinha para ela também e aqui eu só vou falar para vocês vocês vão pegar o que a gente uma quartinha como essa pode ser desse tamanho pode ser menor pode ser maior do tamanho que você quiser tá bom vai pegar uma quartinha de barro pode ser também de louça uma quartinha vermelha de louça se você quiser tá geralmente as quartinhas de louça não vai acontecer isso aqui não vai escurecer entendeu porque vai colocando água água a lava com erva é vai gente e vai aqui isso aqui é o axé tá isso aqui vai impregnando de axé a quartinho ela tá impregnada de axé ela tá com bastante axé aqui graças a eixo graças a povo então você vai pegar uma quartinha seja ela de barro seja ela de louça pode de louça pode ser vermelha recomendo que seja uma vermelha né que você não vai colocar uma quartinha branca acredita que a sopa morgira não vai querer mas depende vai de gosto da cor que a sopa morgira quer pode ser uma de barro assim como essa maior ou menor do tamanho que você quiser uma quartinha de barro você vai colocar dentro dessa quartinha de barro você vai colocar eu vou eu utilizo geralmente sete tipos de pedras né cada uma pedra dessa de cristal é com uma energia né diferente certo então gente eu vou colocar por exemplo você pode colocar só sugestões mas você pode tá de acordo do seu conhecimento com cristais com pedras você vai colocar aquela que você quer colocar energia ali dentro tá então nós por exemplo colocando ó é o quarto rosa ágata rosa a gente vai colocar né para tratar bastante dessa questão de amor das questões amor não só amor amor relacionamento mas a questão amor próprio então você vai estar colocando lá para trazer essa energia para essa firmeza para que a sua pombogira tem ali elemento para poder trabalhar essas questões de amor você vai colocar um um ametista é você pode colocar ametistas é pedra rolada de ametista ametista pedrinhas de ametista para que você possa trabalhar essa questão da da energia da espiritualidade espiritualidade entendeu espiritualidade aí para atrair dinheiro você pode colocar um citrino tal citrino amarelo para atrair dinheiro proteção é absorver as energias negativas você pode colocar turmalina negra essa daqui é turmalina negra também essa questão de força energia proteção rubi também você pode colocar uma pedra de rubi e para que você tenha clareza né você pode colocar um cristal transparente clareza na mente para que você tenha visão para que você possa sabe é ter uma visão clara nítida das coisas coloque no cristal branco também aí você pode colocar búzios sete búzios você pode colocar moeda se você quiser claro se você colocar moeda dentro da quartinha dentro da água então essas moeda com o tempo elas vão enferrujar elas vão né é ter uma oxidação então se você não quiser colocar moeda não precisa mas aí vai de você você pode colocar um pedaço de imã você pode colocar búzios moeda dentro da quartinha para fazer né esse mix aí de energia tá aí você pode enfeitar com uma guia de pomogira tá quartinha você pode enfeitar ela com uma guia de pomogira deixa eu colocar aqui só para demonstrar tá gente que essa daqui já tá feita e eu não vou mexer nela tá aí tá aqui tá você digamos que eu coloquei todas essas pedras já aqui dentro porque as pedras buzios coloquei moedas imã certo coloquei tudo aqui dentro você coloca água tá você não perguntar e coloca o que dentro coloca água tá elemento água elemento vida meu povo então quartinha tem que ter água a mais e a cachaça bebida tal a cachaça bebida você colocar uma taça aí ou você vai colocar vai colocar uma champanhe certo aí você vai lá vai colocar a bebida pra ela a champanhe vai dar champanhe vai dar ovinho entendeu você vai dar aquilo que tá dentro das suas condições aqui eu tô com uma champanhe você pode dar outra bebida qual sugestão aí você vai consagrar sua firmeza com vela oferenda vai fazer bater aí você vai fazer você vai fazer oferenda é coloca vela ela coloca cigarro coloca bebida você vai cantar louvar para sua pombogira vai trai atrair para atrair a energia dela para essa firmeza para você lembrando como eu expliquei no outro vídeo tá gente é firmeza fixa não é uma firmeza que você vai montar hoje e amanhã você desmonta e a semana que vem você monta de novo é uma firmeza que você vai ter para você cuidar então se você vai fazer essa firmeza seja lá na quartinha seja ela daquele outro formato que eu ensino aí dos outros vídeos de firmeza que eu mostro para vocês logo dá são firmezas fixas fixas que vocês vão tá mantendo cuidado com elas você pode cuidar dela o que toda segunda-feira uma vez por semana entendeu toda segunda se não tem como você cuidar na segunda cuida na terça na quarta qualquer dia mas cuida pelo menos uma vez na semana cuida da da das suas firmezas principalmente as de chu né que trabalha com a gente na proteção na guarda da gente tudo mais tá bom e também cuida das quartinhas dos orixás é porque não pode deixar suja lá e descuidar também tinha suja vida suja parada atrasada então tomem cuidado com isso vai fazer firmeza faça para cuidar tá pessoal não é um brinquedinho que você monta e desmonta não se você não quer fazer firmeza fixa acenda uma vela com copo de bebida para e chupa por bojira acenda uma vela com copo de água para orixá ou para anjo de guarda que acabou você vai lá desmancha descarta água descarta vela e acabou a firmeza essas são as firmezas é temporárias que vocês fazem ali que só é durante o tempo que tá aquela vela queimando ali durante algumas horas e pronto tá certo meus amores então curta bastante esse vídeo compartilha e ajuda o irmãozinho aqui de axé um beijo no coração que chupa por bojira abençoe a vida de cada um de vocês e axé meu povo laroiê e aí